Oi pessoal, vamos preparar o melhor recheio de doce de leite com ameixa e fácil da vida? Então vamos lá, aqui eu tenho 400 gramas de ameixa picada, uma xícara de chá de açúcar, uma caixa de creme de leite, uma xícara de chá de água, 400 gramas de um bom doce de leite, uma colher de sopa de amido de milho e eu tenho 300 ml de leite integral. Então vamos começar essa receita que ela é bem fácil e saborosa. Em uma panela eu vou colocar toda a quantidade de água, vou colocar o açúcar e vou colocar aqui a ameixa que já está picadinha, não é ameixa de lata, tá bom? É aquela que vende a granel ou em pacotinhos em mercado. Vou levar ao fogo, vou espremer metade do suco de um limão espremido na hora e vou misturar bem. Vou deixar aqui cozinhando em fogo médio por uns 10 minutinhos até essa caldinha aqui ficar nesse ponto, tá vendo? Reduziu bem. Esse ponto aqui eu desligo o fogo, passo para um refratário e vou reservar. Na mesma panela eu vou acrescentar aqui o leite e o amido de milho. Vou levar essa mistura aqui ao fogo e vou ficar mexendo até dar consistência, olha só. Até esse amido cozinhar bem. Para isso eu estou utilizando aqui fogo médio, tá bom? Olha só o barulhinho de chuva que está aqui. Então vamos continuar nossa receita. Mexeu bem, engrossou o amido, deixa cozinhar por mais uns 3 minutinhos, assim ele vai estar no ponto certinho e agora eu acrescento aqui o doce de leite. Mexe, mexe bem agora até esse doce de leite dissolver completamente. Para isso vai levar uns 3 minutinhos aqui em fogo médio, tá bom? Não deixe o fogo alto para não correr o risco de queimar. E olha só, já derreteu completamente. Olha a cor dessa receita. E agora eu acrescento aqui toda a redução que nós fizemos na ameixa. E mais uma vez mistura bem. Olha isso, gente, se não dá vontade de comer de colher. É uma delícia esse recheio para bolo de pote, para bolo de festa, para sobremesa. Depois que ele for para a geladeira ele vai adquirir uma consistência maravilhosa. Agora que eu misturei bem, eu acrescentei aqui a caixinha de creme de leite. Isso vai aveludar e vai deixar o sabor bem suave. Então vale a pena você colocar esse creme de leite, tá bom? Depois que eu misturei bem, eu coloquei em um refratário, cobri com plástico filme e deixei na geladeira por 3 horas. E olha só a consistência, que linda que fica. Pode utilizar em bolo de festa sem medo, porque não vai escorrer. Além de ficar muitíssimo saboroso. Gostou da receita, não é? Essa delícia aqui tem validade de 5 dias mantida em geladeira. Um beijo para todos vocês que me acompanharam aqui. Curte e compartilhe essa receita.